Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Em menos de uma semana desde seu lançamento, a novela O Rico e Lázaro já é um sucesso. O novo folhetim da Record TV que estreou na noite da última segunda-feira, dia 13, ocupando o horário nobre da emissora, atingiu altos índices de audiência na capital amazonense e em todo o Brasil, consolidando a segunda colocação dentre os programas televisivos mais assistidos nesta faixa de horário. Embalada pelo sucesso estrondoso das novelas bíblicas dos últimos anos, a trama escrita por Paula Richard muda a forma de se trazer o lado religioso para a teledramaturgia e apresenta uma fórmula diferente, mas que já vem caindo nas graças do público. O pico de audiência na noite de estreia chegou aos 28 pontos em Manaus. A cidade obteve o maior índice de público dentre todas as capitais do país. Só para ter uma ideia, em São Paulo o pico de audiência chegou aos 17 pontos, mantendo-se em uma média de 15 pontos. Em outras capitais do país, o folhetim ficou entre 14 e 16 pontos de média. Para a mídia especializada, a novela se coloca no mesmo rumo percorrido por outros fenômenos de audiência da casa. Para a colunista e crítica televisiva do jornal O Globo, Patricia Kogutti, a nova novela trouxe melhorias na qualidade dos diálogos em relação a outras produções do gênero. Já para o crítico Maurício Stisser, a novela reforçou a qualidade da Record TV no domínio do assunto e, de quebra, rendeu elogios à forma como o folhetim apresenta seus personagens. Com clareza, apesar do número exorbitante de atores no elenco, são 97 ao todo. Para o autor Dudu Azevedo, que interpreta o protagonista Zer, o sucesso precoce da novela é consequência da nova fórmula na qual o emissor apostou. É um passo adiante na Record. Apesar de ter a Bíblia como fonte, deixa de ser uma novela de seguimento e passa a atingir um público que se interessa por esse tipo de estética, de narrativa, afirma o ator. A novela aborda uma parábola citada no Novo Testamento, na qual dois homens morrem no mesmo dia. Um deles, rico e ganancioso, acaba indo para o inferno, enquanto o outro, pobre e humilde, vai ao paraíso. Ao contrário das novelas mais recentes da Record TV, o rico e Lázaro possuem personagens fictícios, criados com base no contexto histórico da trama que acontece em 600 antes de Cristo. A história, que se passa na Babilônia, acompanha os amigos Zazer, Dudu Azevedo, Isaac e Gorricli, da infância até a morte, tendo como ponto principal a disputa dos dois pela mesma mulher, a bela Joana, Milena Toscano, e mostrando como as escolhas feitas em vida acabam decidindo seus destinos após a morte. Tecnologia de ponta O rico e Lázaro se destaca por ser a primeira novela brasileira gravada em 4K. A tecnologia é superior a resoluções encontradas em filmagens Full HD, por exemplo. E aí E aí